Música Jesus disse a Nicodemus Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E tu não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim acontece a todo aquele Que nasceu do Espírito Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Recebemos o Espírito Santo No batismo e na crisma A divina unção Deixou em nós uma marca incancelável Mas esse divino bálsamo Não pode ficar fechado como num frasco Para expandir o seu perfume É preciso nos sintonizarmos com Deus E resistir ao mal do mundo O Espírito Santo É o nosso guia interior Que realmente instrui Sobre o bem que podemos fazer Escutar a voz interior Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo É nascer do alto O Espírito Santo O Espírito Santo É o fim Doce Sem Amor O no